E aí galerinha do canal Pé Frio de Barranco, estamos aqui em um evento que os pescadores online fez a primeira vez, a fechadinha do Brasa Park, junto com parceria com a Jota Massa, Tribus Fish, Casa do Pescador, do Anteninha e muito mais galera. Hoje nós estamos no Lago Vip, certo? Vamos ver se nós conseguimos pegar um já na Ultralight, vamos ver se nós tira essa proeza aí. Beleza? Estamos aqui com a galera e é isso aí galera, vou mostrar aqui quem está com nós aqui. Tudo bem? E aí Eliette, vai pegar um já hoje? É, espero né, seria muita proeza. É galera, vou mostrar pra vocês aqui quem nós estamos utilizando hoje. E aí galera, hoje nós estamos aqui ó, fazendo a nossa massa. Estamos aqui com a nossa vara turbinada a pé frio. E essa é a nova lançamento aí, que logo vamos estar comercializando aí pra vocês aí. É a vara da Sainte, só que ela é turbinada pelo pé frio, edição limitada, certo? Também temos a vara também da Monterra, porém turbinada pelo pé frio, certo? Logo vamos estar aí lançando aí pra poder fazer as vendas dela pra vocês aí. Vou deixar na descrição o WhatsApp pra você fazer o pedido. Beleza? Dried out tears of sorrow Lacking all emotion Staring down the barrel Waiting for the final gates to open To a new tomorrow E aí galera, viemos pro tanque de baixo e é aqui ó, tambinha. Olha aqui né Beleza, soltura Olha aí ó, pescadora Varinha Green Light, casa do pescador e pangaço na linha Galera, segura esse peixe Já é o quinto que ela pega hoje Galerinha aqui ó Falou pai, vamos pro lago pequenininho Olha aí ó, bateu aí na massinha Novo teste da Jota Massa aí que logo logo vai ser lançado Uma massinha aí Diferenciada aí galera Parabéns aí Jota Massa Jota Massa nele galera E aí Zabê, tá pesado? E aí Zabê, aí sim hein Vamos tirar ele aí pra nós É galera, aqui ó, chorando porque tava com medo do peixe Mas tá aqui ó Parabéns Zabê, vamos tirar uma foto Olha aqui Arraspa pra frente Mais pra frente E aí Primeiro pinginho de anço da Isa hein Parabéns Zabê Dá um joinha aí Legal, olha aqui ó Nobrezinho Finalzinho de tarde Quase pra ir embora E é isso aí Filma as vadas, tá? Tá bom Vamos ver agora É Iriete, olha aí ó Você é louco Jundia onça No beicinho Na massinha nova do Da Jota Massa aí Tá pra lançar Falou Fernandão Faz um teste aí E aí ó Massinha vermelha É galera Olha aí Iriete Você é louco Soltura Agora Vai, vira de lado Abaixa no chão A cabeça dele Segura no rabo Cuidado com o Ferran Tchauzinho Soltura Valeu galera Oi Fernandão Ó A beiradinha galera É galera Aqui ó Ó A beiradinha 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 Olha o Fernandão aí. Galinha, linha 028. Está adquirida lá na casa do pescador. Vou deixar um salto do Darcy aí. E ficou essa linha 028 ali, ó. Vamos fazer o teste novo aí. Está usando 025 da Arati. Está perdendo muito peixe. Olha essa daqui, ó. Menta até 8 quilos. Um molhete, ó. JT800, adquirido lá na casa do pescador também. O review que eu fiz para vocês aí. E a varinha turbinada até frio, ó. Ó, varinha da Sight, Fine Sense. 9 passadores, certo? Resinada. Acabamentinho, salva-vara super resistente aí para vocês. Quem quiser, adquirir, só entrar em contato aí. Vamos estar fornecendo aí. Para quem tiver interesse. E não sei o que não. Eu tinha deixado a massinha na beira do lago. Eu estava jogando minha esposa para tirar o peixe dela. Quando eu estava falando com ela para enrolar o ninho que eu arremessei a guarda dela, a minha vara já tinha puxado. Galera, ó. Asalzinho, sem farpa. Deixa eu bater uma foto. É lindo, você viu? É, lindão. Mais três. Mais três. Mais três pegamos. Mais três pegamos. Vamos um. Um, dois, três. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, galera. Ó. Deixa eu ver mais ainda. Ó, tadinho. Viu, galera? É, galerinha. É o nosso amigo aqui, ó. Engatado. E aí, meu amigo? Foi no quê? Foi na salchicha. Na salchicha? Eita. Está dando baile, hein? Você é louco. Ó, junho de onça. Deixa eu passar para você. Eita, está no balaio, meu amigo. Ó. Parabéns, hein? Deixa eu tirar para você aqui. É, galerinha. É, nossa amiga aqui, ó. Léo Delgado, galera. Saltou o peixe aí. Você é louco. Parabéns, hein, meu amigo? Esse. Segue lá o nosso amigo lá. Léo Delgado, galera. Valeu. E aí, quem está fisgado agora? É a filha do pé frio, ó. Certo, Isa? É, né? É, usa a filha de pé frio, isso, mas... Filha. Ó, a varinha envergada. Que varinha é essa, Isa, velho? J-Mara. A vara. A nome da sua vara. Filha aqui. Olha tanta cor que tem a vara dela. Feita pelo pé frio de barranco também, né? É, galera. É um pangácio. O que que é, Isabel? Misericórdia. Quantos pangácios? O peixe na linha, velho. O peixe hoje... Está ganhando. Ai, ai. Os pangácios hoje pegou um até o outro, né, Isa? Nós três pegamos esse peixe aí. Você vai estar indo agora para pegar esse peixe. No alaio, galera. Ela falou que esse... Essa aqui, ela falou que não vai pegar na boca. Eu tenho uma foto. Ai, meu Deus. Ah, o que que é? Aí. Rápido. Tira a foto? Tira aí. É, vocês dois. Valeu. Uhul. Parabéns. 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 Parabéns.